Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conversa aqui do Páginas Soltas. E, bom, hoje vamos conversar sobre mais um livro incrível da Camila Souza Avilada, que é, então, o A Viagem Inútil, publicado aqui no Brasil pela editora Fósforo, com tradução da maravilhosa Silvia Massimini Félix, a pessoa que mais trabalha pelos livros do Brasil. Eu nunca vou cansar de elogiar o trabalho dela, porque eu amo todos os livros que ela traduz. Ela faz esse trabalho incrível. É a pessoa que realmente está ali dedicada para trazer bons livros para os leitores brasileiros. Nem a conheço, mas admiro pra caramba o meu sonho de sentar com ela e conversar, porque, gente, ela só traduz coisa boa e incrível. Se você está procurando aí literatura latino-americana ou literatura espanhola, cara, leia os livros que ela traduz, assim, não tem erro. Tudo que ela traduz é bom, de verdade. Nunca peguei nada dela que fosse mais ou menos, sabe? É sempre coisa de qualidade mesmo. Então, vejo o nome dela na capa, vejo o nome dela como literatura, já confio, assim, de olhos fechados. Gosto muito do trabalho dela. Sempre falo isso aqui nos vídeos, pra quem acompanhou o canal já sabe. Mas, bom, vamos falar sobre a Camila, que também é outra autora que eu amo, 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 amo. No Agora 2024, a gente teve três livros dela publicados. Fiquei super feliz, né? A gente teve O A Viagem Inútil pela Fósfora, o Tese sobre Domesticação, que eu amei. Achei sensacional. Tem vídeo aqui no canal também, gente. Maravilhoso. Publicado pela Companhia das Letras. E saiu o primeiro livro dela, que é um livro de poema, chamado A Namorada de Sandro, que saiu pela Tuskets, que eu ainda não li, mas quero muito ler, porque, enfim, eu gosto muito do trabalho dela. Eu conheci a Camila quando saiu aqui no Brasil, o Parque das Imãs Magníficas, lá em 2021, e eu fiquei encantado. E aí, depois, saiu o sumo todo por querer, que eu acho sensacional. Gente, se vocês não leram aquele livro, é um baita, baita, uma baita livro de contos, assim, sério. É sensacional. Eu gosto muito da forma como a Camila escreve, a forma como ela coloca aquelas personagens, né? A forma como ela vai construindo essas histórias, o humor, a acidez. É tudo que eu amo, assim. Eu amo narrações cínicas e tal. Assim, pra mim foi uma grata surpresa o A Viagem Inútil. Isso é uma coisa completamente diferente do que eu já tinha lido da Camila. Esse é um livro sobre escrita, né? Sobre o processo criativo dela e um pouco... E falando sobre um pouco da vida dela. É uma mistura de ensaio com memórias. E isso me surpreendeu positivamente que ela consegue manter essa voz única dela. E é um livro, assim, muito, muito, muito sentimental. Ela vai contar não só o processo criativo dela, mas também vai falar um pouco sobre a história da família dela. Como foi que surgiu a relação dela com os livros. A relação dela também com a escrita, com a arte no geral. E, assim, é muito, muito, muito bonito. E esse livro, gente, o meu, está todo marcado. Todo marcado. Olha só isso. Todo sublinhado. Porque ela tem umas falas, assim, que são sensacionais sobre escrita. E que eu me identifiquei muito, sabe? Porque vê a escrita como uma alça. Inovação e danação ao mesmo tempo. E a forma como ela encara o processo dela dentro da escrita. O processo dela dentro do universo dos livros. Ela trabalha também a posição dela na sociedade como uma mulher trans. E eu acho sensacional porque ela consegue mesclar muito bem os assuntos. E se torna um ensaio muito sentimental. Porque, como eu falei pra vocês, tem essa coisa da família também. E ela conta isso. Também é muito sagaz. Porque em nenhum momento ela cai no sentimentalismo. Uma das coisas muito bacanas do Viagem inútil é que você consegue entender todo o caos que... O processo de escrever, né? Que nem sempre as coisas são do jeito que a gente imagina que seja do processo. Porque, por exemplo, eu já li três livros dela. E eu imaginava outra coisa do processo criativo dela. E ela falando sobre o processo de escrita dela me surpreendeu pra caralho. Porque eu pensei assim, caramba, ela deve fazer todo um esquema e tal. E, na verdade, ela opera no caos. E eu acho muito mágico quem consegue operar no caos e sair coisas brilhantes. Como é o caso dos livros dela. Por exemplo, eu amei todos. Principalmente os de contos. E, cara, é muito brilhante. Muito brilhante. Eu adoro ler livros de autores falando sobre os seus processos de escrita. Não aqueles com o intuito de ensinar a escrita. Mas sim deles falando de como é que funciona a cabeça. Por exemplo, o Mundo Desdobrado, da Carola Saavedra. O Perigo de Estar Lúcia, da Rosa Monteiro. Eu acho sempre muito bacana. Principalmente de autores que eu gosto. Que eu já conheço o trabalho. Que eu já consumi quase tudo deles. Uma coisa mágica, né? De como você estivesse entrando ali na cabeça dessa pessoa. E eu acho que o Viagem Inútil ainda vai além. Porque ela ainda tem uma questão muito sentimental. Ela vai contando a própria história dela. Que vai se mesclando ali. Porque é impossível ela falar sobre a escrita dela. Sem falar dessa história pregressa. Da história da família dela. De como foi que ela chegou ali aos livros. E assim, gente. É um livro lindíssimo. É um livro pra ir degustando, tá? Ele é curtinho. Ele tem 72 páginas. Mas é pra ir degustando. Parar. Pensar um pouco. Marcar, sabe? Tipo. E pensar. Eu recomendo muito pra quem quer escrever. Pra quem gosta também dessa coisa do processo criativo. É um livro muito elucidativo. Também, na minha opinião. Um livro que é um convite ao leitor a pensar assim. Gente, às vezes tem... Às vezes une o caminho a escrever. Às vezes você nem sabe que você precisa escrever. Até você escrever. E eu acho isso sensacional. A Camila... Assim... A sensação que eu tenho de ler ela é... É uma sensação semelhante que eu tenho com a Rosa Monteiro. Por exemplo. De que ela é como se fosse uma amiga, sabe? E eu acho que ela não faz com sensação aos leitores. Então, assim... Você realmente sente íntimo. Você tá ali junto com ela. A sensação é de que... Ela tá escrevendo e você tá do lado como um papagaio de pirata, sabe? Enfim, gente. Eu gostei muito. A fósfora arrasou. Essa edição tá muito bonita. Gente, eu amei essa cor da folha de guarda. A fósfora é muito cuidadosa. Nessa textura. Enfim. Fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Fiquei muito feliz que foi traduzido. Que a fósfora traduziu. E também fiquei muito feliz que a Camila veio pro Brasil. Deu o maior auê. O pessoal tá lendo. Porque pra mim, cara... Desde que eu li o Parque da Desmã do Magneto. Eu falei assim... Lendo mais coisas e tal. Então, assim... Foi uma baita alegria. Fiquei muito contente. E eu li esse livro aqui pro clube do livro do canal, né? Que eu faço junto com os apoiadores do Substack. Inclusive, caso você deseje participar. Tem um link aqui embaixo. É R$15,00 por mês. Tem acesso a essas conversas antes. Tem sorteio de livro. Agora a gente tem um clube do livro também nosso. Enfim. Pra ler coisas muito bacanas. Como a viagem inútil. E também tem uma versão gratuita. Que de 15 em 15 dias eu vou falando sobre... O que eu ando lendo. Minha rotina. O que eu ando vendo também. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Fica aqui a dica desse livro maravilhoso. Vocês vão encontrar ele. Nas livrarias mais próximas de vocês. Também tem e-book. Tem na Amazon. Caso vocês comprem esse livro pela Amazon. Comprem com o meu link, tá? Que eu vejo vocês vão estar ajudando aqui bastante o canal. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Só lembrando que se você não é inscrito no canal. Por favor, se inscreva. Porque toda quarta, todo domingo. Pelo menos eu tento postar aqui uma conversa. Sobre algum livro interessante. Bacana. Seja bom. Seja ruim. E não se esqueça de curtir. Comentar. Compartilhar. Enfim. Se vocês já leram a Camila. O que é que vocês acham dela. E eu fico muito feliz de conversar sobre mais um livro incrível da Camila. Que tá se tornando aí uma das minhas autoras favoritas. Longe, gente. Sério. Maravilhoso. E se vocês não leram as outras coisas da Camila. Por favor, leiam. E leiam. Viaje em noite também. Principalmente aí você. Que tem aquele formigamentozinho dentro de você. Da escrita. Talvez isso daqui possa ser um bom empurrão, hein? Ó. Fica a dica, tá bom? Sempre bom estar conversando com vocês. Um beijo. E até a próxima conversa. Tchau.